Jornal da Onda, você, próximo da notícia. O Grupo Gaia, a Prefeitura de Piuí e o Rôtar está realizando em parceria desde a semana passada em Piuí a campanha coleta de lixo eletrônico com o objetivo de conscientizar toda a população para o descarte de fácil acesso. Falou ao Jornal da Onda o secretário de Meio Ambiente, Martiniano Fagundes. Então, essa campanha começou na semana passada justamente com a educação ambiental em algumas escolas públicas de Piuí, privada e também no EJA e um projeto Reconstruindo Vida. Essa semana, o empenho nosso é de divulgar os pontos de coleta que estão espalhados por toda a cidade, onde a campanha acontecerá até o próximo dia 8, no sábado. Quais são os pontos de coleta? Os pontos estão espalhados pela cidade, são várias escolas, como o João Menezes, como o Ludigero, o Acácio, entre outros que também estão participando. Supermercados, a Rede de Supermercados Estalo, Tuiti, Marco Pan também tem participado com a gente. Então, são vários pontos espalhados pela cidade e se vocês quiserem saber todos os pontos, vai estar no site da Prefeitura também, para que todos tenham acesso. A forma dessa campanha é justamente pedir ao Piuíense que leve esse material eletroeletrônico inservível até esses pontos, onde nós recolheremos no segundo momento, dando destinação correta a esse material que não pode parar em beira de rios, nas saídas das cidades, assim como também não pode ser coletado no aterro de forma convencional. Quais são os tipos de eletrônicos que serão coletados? Só para deixar todo mundo bem tranquilo contra os tipos de eletrônicos, vamos pensar em todo o material que é levado à tomada. Todo o material, notebook, computador, rádio, som, TV. Então, todo o material que, até mesmo um carregador de bateria de celular, é considerado eletrônico. Então, sim, todo esse material eletrônico e outro também que é ligado através de pilhas e baterias, podem ser depositados nesses pontos. Então, essa campanha, nesse mês de dezembro, ela termina no dia 8. Isso é um esquenta do Comitê de Meio Ambiente, juntamente com a futura coleta seletiva. É o primeiro programa nosso. Então, eu acredito que já para o ano que vem, junto com a coleta seletiva, continuará sendo recolhida e dando a destinação correta. Vale lembrar também que estaremos na próxima quarta-feira, na feira, com o stand, recolhendo o material. Alguém que vai ali passear, vai com a família, tiver algo para levar, pode estar levando essa data. Na feira de sexta-feira e também na Praça Pada Alberica, ao sábado de manhã. Toninho, representante tesoureiro do Rotary Club, falou sobre a importância da campanha e a parceria. A importância é para a comunidade, porque a gente está fazendo uma ação inicial, justamente para mostrar como que a gente pode usar, melhor o descarte dos produtos que a gente já deixou de lado, não usa mais, aquele negócio tudo. É uma oportunidade para a gente começar. E a gente, a importância do Rotary, o Rotary vê isso como, é uma iniciativa, que o Rotary tem a parte nossa do meio ambiente. Nós temos a nossa linha do meio ambiente, coisas que a gente faz, e essa aí é uma ação que o Rotary gosta de fazer muito. É justamente isso, a gente começar a mudar a mentalidade das pessoas e utilizar melhor isso. Porque, na realidade, quando a gente joga isso no Ribeirão, ou descarta em qualquer lugar, em um aterro sanitário, o que acontece? Se danifica o meio ambiente, os lençóis freáticos e tudo mais. Então, é uma oportunidade para a população se movimentar e começar a mudar. E a população de Pinhuí é uma população que gosta muito dessas coisas, que sempre quando é chamada a fazer algo bom para a sociedade, para a população em si, no caso do meio ambiente, que é uma necessidade de todos, ela sempre está disposta a nos ajudar. Já a Silvana Pereira, consultora técnica do Grupo Gaia, disse ao Jornal da Onda sobre o descarte correto e a campanha realizada em Pinhuí. Então, o projeto Vira Ser, ele trabalha com a questão ambiental, tanto na implantação da coleta seletiva, na educação ambiental, na formação de cooperativas com inclusão sócio-produtiva. Esse é um programa aqui no município de Pinhuí, apoiado pela JDE, que é a empresa aqui da cidade, que já apoia essas iniciativas em outras cidades também. Aqui ela é executora desse programa no município. E qual que é a importância e a parceria, agora nessa semana, desde a semana passada, sobre a coleta desses lixos eletrônicos? Então, a Pinhuí está tomando a iniciativa de gerenciar de forma mais eficaz os resíduos. Então, a partir do ano que vem vai ter a coleta seletiva dos resíduos. E essa ação dos eletrônicos é um primeiro passo de educação ambiental, para a população entender que esse resíduo não pode, o lixo eletrônico, ser descartado de forma irregular. Isso não pode parar no aterro. Então, a iniciativa é o quê? De educação ambiental, de fazer uma ação concreta, para que a população veja que é possível a gente coletar tudo aquilo que está parado lá em casa e dar uma destinação correta. Então, esse material vai ser retirado por uma empresa especializada, que vai dar a destinação correta e o município vai ganhar um certificado ambiental, dizendo que realmente o lixo não foi parar no aterro, não foi parar nas esquinas, né? Ou na coleta comum. Então, essa é a importância. É dar um primeiro passo, para que as pessoas comecem a entender a importância da gente fazer uma gestão eficaz dos resíduos. Participe do Jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo, para o Departamento de Jornalismo, pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três.